Música Babados e boatos A casa é sua, a casa é sua, no ITVC Marizinha que tava aqui assim, ó, só dançando Miga, eu não posso ver essa Corta pra Mari, por favor, a lá Eu não posso ver a musiquinha que eu já fico aqui, ó Matheus, vai ficar muito brava se eu pedir pra colocar a musiquinha Não, pelo amor de Deus Explosão Não se importa, amiga A lá, seu momento Já tava ali, já Pode levantar, quer levantar Não, 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 não Deixa pra depois Porta-feira é dia de Mari Help E o Mari Help vai ser fazendo a dancinha Do Explosão Vai ensinar, vai ensinar a dançar Vai viralizar no Instagram Só venho dizer que eu não tenho mais crédito, nem débito, nem dinheiro, nem boleto pra passar essa vergonha Mas aqui, amiga, a gente passa junto, divide junto O importante é que a gente vai viralizar nesse tal de Instagram, viu? Ah, vai Com a pisadinha da explosão Que é sucesso já Enquanto isso, enquanto não chega o dia de Mari Help É dia de babados e boatos E a gente vai falar de um tanto de coisa gostosa hoje Nossa, amiga, quanta coisa Você sabe que a gente, eu sempre venho na segunda-feira, né? Pra atualizar a semana toda O balanço Pois é E, né, gente, é tanta coisa É desde de briga Separação Separação Casamento A fofoca A babado Será que é? Será que não é? E é, enfim Vamos lá Mas hoje você tá light? Hoje você tá criminosa? Não, tô light Tá bandida Não, tô light Hoje é mais festa, eu acho Ah, então tá bom Money Entrando pra conta Pra nossa que não é, né? Não, pra nossa não Então vamos começar isso aí Começar de aniversário Vamos, quero começar de aniversário, exatamente Fofurinha Três aninhos da Zoe Ai, gente, ela é muito linda Linda Filha de Sabrina Sato e Duda Nagri Mas, amiga, além de dar parabéns aqui pra Zoe, né? Felicidades, muitos anos de vida, que Deus abençoe Também trago, né, um babado aí De que Duda Nagri não está morando na mesma casa que Sabrina Mentira É, só que calma, deixa eu te explicar A gente já pensa, né? Separou, pronto Separou Acabou Não Ele está numa pegada de gravação da nova novela da Record E ele não está em casa Já levou todas as suas coisas pra gravar a novela A gente não sabe qual que será Como que eu posso dizer O Brasil em fevereiro, em janeiro Com essa variante vindo ou não Então eu tô vendo que eles estão gravando tudo antes Ah, estão se antecipando Estão se antecipando Para um possível lockdown que pode ser que venha no futuro incerto Pois é, que nós não sabemos ainda Tomara que não, né? Mas Então, ele está nessa loucura de gravação E postou hoje Na verdade, ele tem postado desde ontem Que hoje seria o aniversário da Zoe E nessa postagem ele conta Que não está em casa, né? Devido às gravações Ele deixa bem nítido Ah, então eu tô meio aliviada Eu também, eu também quando eu li Mas a gente sabe que no mundo dos famosos Tudo pode acontecer, né? E aí já vem babados aqui De que eles sim terminaram Já vem babados aqui Que é um possível Uma briga Que, enfim E povo não perdoa Boatos, né? Não, aí boatos Então, aguardamos aí Espero realmente que seja só gravação E que eles voltem Porque eu chipo muito esse casal Essa família Eu sou muito fã E deixar um beijo de novo pra Zoe, né? Sabrina Sato Que como muitos sabem Minha conterrânea penapolense como eu A Tati, ela tem que falar Amiga, se fosse eu falaria do mesmo jeito Eu falaria Estudei na mesma escola que ela É Sabrina Sato, gente É Sabrina Sato Uma das mulheres mais bonitas desse país Pois é E da família E uma das famílias Que tem as famílias mais lindas que eu chipo Ah, achei que você ia falar rica Também Também Isso também Que mais? Hoje você trouxe uma sumida agora, hein? Hoje eu trouxe uma sumida Tava Na verdade ela tá todo no domingão, né? Ela tá em todo o programa lá É como... Como que é o nome aqui? Ela... O quadro? É, ela tem o quadro lá dos famosos E ela vota Como é que é? Ela dá nota Dança dos famosos? É... Show dos famosos Show dos famosos Isso Cláudia Raia sempre aí arrasando Isso que eu trouxe nessas fotos dela Que é sempre esse look, essa make Mas o que eu quis... Babadeira Pois é Não, se não é pra causar Ela não sai de casa Ela não põe o pé pra fora de casa Ela não põe o pé pra fora de casa É... 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 Atriz Enfim, né? Mas... A dona dela não nega que ela é dançarina Não... E sempre, né? Teve uma apresentação do show do show dos famosos Onde Gloria Groover, eu acho, que ela super elogiou Que é um drag também, né? Que faz parte aí da comunidade Que ela super elogiou Então, ela já tava aí já pensando nos próximos capítulos, né? Não dá ponto sem nós Das apresentações Pois é E você me fez uma pergunta que me deixou aqui na curiosidade Não soltou ainda o clipe Porém, eu acho que ela dança Não sei se ela canta Ainda não foi... Ainda não foi divulgada Não, ela só lançou que fez as gravações e tudo Mas ainda não foi divulgada Pode ser que ela cante também Ah, porque ela é do babado Não duvido Nem eu Próximo Próximo Aí, esse aí é momento Mari falando mais rápido Porque se Mari não traz Sandy, Sandy Junior Mari traz Virginia Só que Mari sempre gosta de trazer Virginia e Zé Felipe Só que dessa vez... Hoje só a Virginia Hoje trouxe Virginia e Rezende Que é o ex-namorado dela Meu Deus No qual teve uma treta aí Porque ela saiu da ADR Que é a agência do Rezende, né? Onde ela trabalhava antes de namorar, né? Com o Zé Felipe Ela namorava com o Rezende E então, terminou o relacionamento Ela cancelou um contrato Um contrato que tinha, por exemplo, 3 anos Ela cancelou antes de chegar aos 3 anos Certo E aí, ele colocou ela na justiça, né? Porque é quebra de contrato Todo contrato tem o seu tempo de vigência E ela tentou entrar em um acordo Porém, ele não aceitou Então, ela foi pra justiça O que ela tinha pedido também Sobre horário Ela tinha jogado tudo lá Acho que desvio de função Enfim, jogou tudo que ela podia lá Jogou tudo O que viesse era lucro Pois é, e pediu 4 milhões, né? Pra... Pro Rezende pagar pra ela Só que ela perdeu a causa E aí, ela teria que pagar pra ele Os dois entraram em consenso Então, ela paga 2 milhões Para a Rezende E ele devolve 2 milhões pra ela Pronto, estão quises É, estão quises De 4, tirou metade Cada um saiu O rolo O rolo, amiga É um pobre A gente negocia, assim Com... Não, 10 reais Chocolate O máximo Se tratando em real 10 reais Pegando limite do banco É um pix ali Nada mais Nada mais Nada mais 4 milhões Por conta da quebra de um contrato Pois é É, aquela coisa, né, amiga? Relacionamento Ela namorava com ele Ele era um... Ele é um youtuber, né? E todo mundo fala Ah, a Virgínia Ela foi lançada pelo Rezende Porque ele é um youtuber E ele tem várias youtubers Nessa agência dele Então, aí todo mundo fala E de fato foi mesmo? Eu acredito que de fato foi Ela se tornou mais conhecida Depois que começou a namorar Com o Rezende Claro que ela já tinha Seu talento, né? Seu trabalho Ela já era formada Estudada pra isso Mas, enfim Ok Pra gente encerrar Por último, mas não menos importante Adoro esse jargão Por último, não menos importante Temos a venda da mansão De Andressa Suíta E Gustavo Lima Essa mansão é a de Goiânia Uma das, né? É, a gente tem que parar Deixa atualizar Porque tem a de Minas É, tem a de São Paulo Do Rio, né? Agora tem a Lancha Enfim, não Essa é a mansão de Goiânia De um condomínio fechado Chamado Alphaville E ela tá vendendo Essa mansão No qual ela já morou Com o Gustavo, né? E as crianças E a mãe de dois E o pai de dois Que é o Gabriel e o Samuel É, por 13 milhões de reais Aí, ó Podia entrar no rolo Do acerto aí Da Virgínia Desconto, né? De 13 milhões É, de um abatimento É, na permuta Fica de entrada Ou, né? Na parcela Enfim, não sei o que Que eles iam fazer Mas, peraí Essa casa Essa mansão É da Andressa Na divisão ali dos bens A mansão ficou pra ela Então, acredito Que quando eles se separaram Sim, né? Eu não sei te dizer Tipo, se a mansão É dos dois Se é dela Ou se é dele Ou se ainda continua Os dois e só ela lançou As vendas Porque o Gustavo falou Ó, minha parte é de cantar Você que vende aí Nosso negócio Não sei te dizer Eu sei que esse corretor Também vai se dar bem Pois é A comissão que vai tirar Nessa venda 13 milhões No mínimo Pelo menos 2 milhões Deve ser dele, né? Não, aí o pobre aqui No caso eu Já tô aqui fazendo as contas Quanto será que é de IPTU? No caso nós Eu só fico imaginando A fatura de energia Isso O que gasta com jardineiro Min... Deixa quieto Eu acho Olhando a reportagem Eu acho que é 1.166 metros quadrados 500 Estádios de futebol De construção Enfim Não, é uma cidade É uma mini cidade, né? Pois é O Big Brother Podia ser lá dentro Os participantes Nem iriam se trombar Não Inclusive Eu não sei se Eu não sei se Essa amiga É a que eles falam Que parece com a loja Do departamento Havan Porque na internet Zoa demais Uma das mansões Das mansões deles Com a loja Mas se for Vão se perder Vão se perder Com certeza Quando eles se separaram As pessoas falavam Nossa, ele se separou Tá na mesma casa Ninguém se encontra Ninguém Nunca vão se trombar Amiga Adorei te receber Te espero quarta No Mari Help No Mari Help Estarei aqui Então tá bom Amiga Beijo Bom, a casa sua Vai ficando por aqui Mas antes Um beijo Para o pessoal Da loja Estrela Casa e Decor A loja que você sabe Veste a minha casa Dá um pulo lá Tá na rua João Silva No número 929 No bairro Lapa E não esquece Não conseguiu mandar Sua selfie Para o nosso WhatsApp Hoje Manda amanhã No início do programa Porque só no final Da casa sua De amanhã Que eu vou falar Quem é o sortudo Ou a sortuda Beijo Tchau Apoio Verde Flora E Garden Flora Floricultura E paisagismo